Quem tá gostando, dá um gritão aí! É de Cid! Acredite que a bruxa existe Meu perfume é firelight De Rolex no braço No rosto eu porto o óculos Meu perfume é firelight De Rolex no braço No rosto eu porto o óculos Geral tá me querendo Geral tá me pedindo Geral tá me ligando Geral tá me querendo Geral tá me pedindo Geral tá me ligando E aí? As mamães também tão bem As mamães também tão bem Que tô todo bonitinho Que tô todo estiloso As mamães também tão bem As mamães também tão bem Que tô todo bonitinho E aí? Charmãozinho, charmãozinho Charmãozinho, charmãozinho Charmãozinho, que isso? Estiloso pra caralho, Jarmusinho, Jarmusinho Jarbozinho, jarbozinho Vitiloso pra caralho Jarbozinho, jarbozinho Jarbozinho, jarbozinho Vitiloso pra caralho Meu amigo, meu variante O alegre do braço O seu boto óleo Vitiloso pra caralho Meu bem, fama, me feriante O seu alegre do braço O meu rosto é o boto óleo Eu sinto isso Cheira, tá me querendo Tá me pedindo Tá me ligando Ô geral, tá me querendo Tá me pedindo Tá me ligando E aí? As mamães não abertam ver As mamães não abertam ver Que tá todo bonitinho Que tá todo estilado As mamães não abertam ver Que tá todo bonitinho E aí? Ô charbozinho, jarbozinho Jarbozinho, jarbozinho Jarbozinho aí Estiloso pra caralho Vai Vai Tá gostando de ver Tô gostando de ver Brrrr Oi charbozinho Alô Amigo pira da barraca Nós tamo juntos Estiloso pra caralho Jarbozinho Sai Suí Estiloso pra caralho É vicente Discente Jesus No Não 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 Não